O que é o Juventude? O que é o Juventude? O que é o Juventude? de Caxias. Levantamento para a área, bola que come o Duque. Gol! O Nunduque de Caxias. Edivaldo, cabeça número 9. Depois da boa jogada do Leandro Cruz aqui pela esquerda, que entrou nesse segundo tempo. Fez a jogada individual, cruzou. Edivaldo diminui. Agora, 2 para o Juventude e 1 para o Duque de Caxias. Você pode perceber aí na sua imagem, a imagem um pouco embaçada, a imagem um pouquinho prejudica. Vamos ver o seu chute para o gol, golaço! Gol! O Duque de Caxias! O Duque de Caxias! Cleiton, camisa número 11. 2 para o Duque de Caxias. 2 também para o Juventude. Aí a bola levantada, vem o toque! Gol! O Duque de Caxias! Santiago, zagueiro número 4. Agora, 3 para o Duque de Caxias, 2 para o Juventude. Vem o Duque de Caxias, invadindo a área. Oziel, limpou a marcação, adiantou demais, pênalti! Na entrada do Rogelio, o pênalti em cima do Oziel. Autorizou o árbitro, vai para a bola o Edivaldo. Perna direita, bateu! Gol! O do Duque de Caxias! Edivaldo, na cobrança do pênalti, bateu no meio do gol. O Gatti caiu para o lado direito. 4 para o Duque de Caxias, 2 para o Juventude.